Música Comentando História Música Cândido Torquato Pertinari Nasceu em 1903, próximo a Brodowski, São Paulo Filha de imigrantes italianos Música Com 14 anos, vira ajudante de escultores e pintores Que decorava igrejas De 1919 a 1929, começa a estudar belas artes no Rio de Janeiro E viaja para a Europa Na Europa, escreve sobre o Brasil Aqui não tenho vontade de fazer nada Vou pintar aquela gente com aquela roupa e com aquela cor Em Paris, conhece Maria Vitória Sua companheira por toda a vida Música Portinari volta ao Brasil em 1981 Aplica em sua arte O valor de transformação e reflexão social Com essa produção, participa de diversas exposições E ganha inúmeros prêmios Sua obra mais importante São os painéis Guerra e Paz Presenteados à sede da ONU em Nova York Portinari morre em 1962 Após ser intoxicado pelo chubo contido nas tintas Teve um filho e três netos Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto